E os acidentes de sábado à tarde, infelizmente, seguiram. Já no final da tarde, por volta das 16h05min, no encontro das ruas Princesa Isabel e Paulo Rotini, no bairro Alvorada, zona sul de Pato Branco, o acidente envolveu uma motocicleta e um Ford Ka, que ficou bastante danificado. Profissionais do SAMU socorreram o motociclista, que sofreu ferimentos leves. No carro, ninguém ficou ferido.